Abertura Nós somos alunos do 12º B, do 2º grupo da disciplina da área de projeto. Eu sou o João Bastos. Marina. Juliana. O nosso professor... Ana. Manuel. No nosso trabalho final pretendemos fazer um documentário que retrate a realidade do voluntariado e ainda criar um sítio na internet e tentar divulgá-lo o máximo possível. O nosso projeto concerne a elaboração e um trabalho sobre o voluntariado. Neste trabalho vamos abordar as dificuldades sentidas por quem faz o voluntariado, quais os motivos que levam as pessoas a fazer o voluntariado e o que pretendem ganhar com esse trabalho e esforço. Com este projeto pretendemos divulgar quais são as principais organizações mundiais, nacionais e locais. Temos o objetivo de fazer voluntariado em algumas organizações locais. No fundo, queremos divulgar a atividade de voluntariado, pois neste momento esta não é muito praticada. Queríamos ainda fazer algo a definir no dia de voluntariado, na escola e filmar esse dia. Este documentário vai perceber entrevistas a pessoas que fizeram, fazem, gostariam ou não de fazer o voluntariado. Vai conter também resultados de inquéritos feitos a várias pessoas. Filmagem dos elementos do grupo a fazer o voluntariado em organizações voluntárias locais, assim como informações sobre organizações de voluntariado e locais onde poderão encontrar essa informação. Neste documentário, pretendemos também filmar os elementos do grupo engariar fundos para as várias organizações voluntariadas locais. Por fim, iremos divulgar o nosso documentário põe-lo na internet. E por fim, iremos apresentar no nosso documentário alguns exemplos e grandes nomes de voluntariado. O site que irá ser criado por nós vai ter informações sobre as organizações de voluntariado, como por exemplo, condições gerais para a prática de voluntariado e documentos necessários a preencher para essa prática. Neste site, iremos colocar também uma lista de atividades que vamos realizar para engariar fundos e apelar para que colaborem connosco. O site vai ter também a apresentação do grupo, publicidade institucional e jogos de caridade online da ONU. É importante também saber técnicas para a engariação de fundos e, por fim, temos de saber como fazer uma página na internet. Como recursos materiais, vamos precisar de câmaras de filmar, máquinas fotográficas, computadores, software informático para a edição do documentário e ainda hardware. Os recursos humanos serão as pessoas a entrevistar e as pessoas das várias instituições, onde iremos fazer voluntariado. Para a realização do trabalho, precisamos saber como realizar um inquérito e como realizar uma entrevista. Temos de saber ainda como se elabora o documentário e precisamos ter, pelo menos, as noções básicas, como fazer um resumo. Pretendemos também filmar os elementos do grupo a fazer voluntariado nas diferentes instituições locais. Gostaríamos de filmar algo feito por nós no dia de voluntariado, na nossa escola, filmar os elementos do grupo a engariar fundos para as instituições locais. O objetivo geral deste projeto é sensibilizar a sociedade para a prática do voluntariado e, para tal, iremos fazer um documentário e um site. No documentário, pretendemos fazer várias entrevistas às mais variadas pessoas. Neste documentário, iremos apresentar os resultados dos inquéritos feitos às mais variadas pessoas. O nosso site irá conter também a calendarização das atividades para a engariação de fundos que iremos organizar, pois assim talvez as pessoas colaborem ainda mais. Iremos também, no final do ano, colocar lá o nosso comentário. O nosso site ars ax! O nosso site irá global Amém. Amém.